Talvez você conheça alguém que, nesse momento, está enfrentando problemas com vícios. Eu gostaria que você compartilhasse o link dessa live de oração com essa pessoa. Ajude essa pessoa. Talvez você caiu nesse vídeo, nessa live, nesse link, não sabe porquê. Você está se perguntando, mas eu não tenho nenhum vício, não tenho nenhum problema com vício. Por que eu estou assistindo isso? Olha, nós estamos nesse mundo para ajudarmos uns aos outros. Com certeza, entre o seu círculo de amizade, seus familiares, parentes, você tem alguma pessoa ou algumas pessoas que você sabe que tem esse vício. Compartilhe agora esse link com essa pessoa. Mande esse vídeo para que a pessoa possa assistir. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para a pessoa. São várias pessoas que nos pedem oração nos chats das transmissões, nos comentários dos vídeos, pedindo oração por libertação de vícios. Às vezes é uma pessoa que tem o seu marido, seu esposo viciado, está pedindo, clamando por uma ajuda. Às vezes é a mãe, o pai que tem um filho e precisa de uma ajuda. Ou pessoas que têm amigos, parentes próximos, que estão nessa escravidão dos vícios. Sim, o vício é uma escravidão, o vício é uma opressão. Muitas vezes a pessoa quer se libertar daquilo, mas ela em si mesma não tem forças. Ela precisa de alguém para estar orientando, para estar ajudando, para estar lhe mostrando uma saída dessa prisão que ela está e não sabe como sair. Mas no evangelho, segundo escreveu o evangelista João, ficou registrada as palavras do Senhor Jesus. João 8, 32 Satanás, ele tenta enganar as pessoas, ele o faz muito bem, porque ele é o pai da mentira, ele é especialista em mentir. Ele tenta enganar as pessoas, dizendo que a pessoa não tem mais saída, que a pessoa não tem mais jeito, que ela deve se entregar de vez, perdido por pouco, perdido por muito. Não adianta mais lutar, que o vício é mais forte que ela, que ela não pode vencer. Sim, muitas vezes, talvez você não consiga vencer, mas tem um que já venceu por você, ele já venceu. Sim, ele venceu até a morte, ele venceu os principados, ele venceu as potestades, ele venceu as forças espirituais da maldade, ele venceu todos os demônios, para que você pudesse ter a vitória, porque a vitória do Filho de Deus é a nossa vitória. E nós temos que crer nisso, em Cristo Jesus, nós tudo podemos, nele que nos fortalece. E saiba que você não está sozinho nesta luta não, muitos estão passando pelo mesmo problema que você está passando, muitos têm enfrentado esta mesma luta e têm vencido. O apóstolo Paulo, ele fala da nossa luta, a luta interior que todos nós travamos, todos nós, todos nós travamos lutas interiores contra nossos maus hábitos. Eu travo minhas lutas, você trava suas lutas, talvez a sua luta seja diferente da minha, talvez a sua luta seja diferente da do seu colega, do seu amigo, mas todos nós travamos uma espécie de luta, uma batalha espiritual que acontece dentro de nós. Muitas vezes, conforme diz o apóstolo Paulo, nós tentamos fazer tanto o bem e não conseguimos, temos dificuldade. Já o mal que nós detestamos, que nós não queremos, esse nós acabamos fazendo com toda facilidade. É isso que diz Paulo na carta que ele escreveu aos romanos, capítulo 7, versículo 15, e quando ele diz, 15 em diante, quando ele diz, eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não desejo. Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei, atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha só, que incrível, né? Parece que o apóstolo Paulo aqui, estava vivendo as mesmas lutas que nós vivemos. Nós não sabemos qual era o problema do apóstolo Paulo. Ele tinha algum problema que o afligia, que era tipo um mensageiro de Satanás, ali esbofetear o rosto, vez por outra. E ele já tinha pedido a Deus para o livrar desse espinho na carne dele. Por três vezes ele orava a Deus, mas Deus lhe respondia, olha Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza. Aí ele entendeu. Aí ele disse, de bom grado, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, pois quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Olha só, eu não vou dizer que o problema que Paulo tinha era com relação ao pecado. Não creio que ele tinha esse espinho na carne dele seria um pecado, um vício, um mau hábito. Não. Eu creio que poderia ser alguma enfermidade. Mas era algo, se era uma enfermidade, era algo que o enfraquecia na carne. Era algo que o deixava humilhado. Era algo que o deixava como que, meio, se sentindo um desprezível. Talvez é assim que você se sinta. Talvez o problema do apóstolo Paulo não era o seu problema, mas da mesma forma que o apóstolo Paulo tinha um problema na carne dele, alguma doença que o deixava humilhado, que o fazia sentir-se enfraquecido, fazia-o sentir-se desprezível. Da mesma forma, esse vício que você carrega, que você luta contra ele, da mesma forma te deixa para baixo. Te deixa sentindo como que, sem forças, impotente, diante de um mal que é mais forte do que você. Mas é exatamente quando você está se sentindo assim, que o poder de Deus está se aperfeiçoando em você, fazendo com que você busque mais a Deus, fazendo com que você procure conhecê-lo mais, fazendo com que você até se conheça a si próprio, você vê que você não tem força alguma, você é impotente, diante de todos esses desafios, diante de todas essas lutas, mas você tem um Deus que pode fazer todas as coisas por você, você tem um Deus que tem a força, um Deus que venceu todo o mal, venceu principados, venceu potestade, venceu as forças espirituais da maldade, para que você pudesse ter vida também. Ele disse, Eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Tem essa vida? A vida plena que Deus prometeu nos dá? Em nós mesmos, nós não temos força alguma, como para vencer alguns desafios, alguns males, mas Cristo já venceu por nós. Paulo, ele se sentiu assim, impotente, enfraquecido, limitado, mas aí ele reconhece, graças a Deus que nos dá a vitória. Primeiro ele pergunta assim, quem? Mas quem me libertará dessa natureza humana corrompida? Quem me libertará desse corpo do pecado que eu tenho que carregar em mim? Essa natureza carnal, quem me libertará disso? Aí ele dá o brado de vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, olha só que lindo, né? Graças a Deus. Primeiro ele se julga um miserável, miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem me libertará desse corpo sujeito à escravidão do pecado? Quem me libertará desse corpo sujeito aos maus hábitos? Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, ele diz assim, olha, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho força, mas eu tenho um que venceu por mim. E se o diabo está querendo me escravizar, se a carne está querendo me escravizar, eu tenho que ter a consciência que Jesus já venceu o diabo, ele venceu por mim. Eu tenho que me conscientizar que através de Cristo Jesus, eu sou livre da minha carne, eu não preciso ser escravo da minha carne. Eu posso, através de Cristo Jesus, ter domínio sobre a minha carne, ter domínio sobre o pecado, ter vitória, triunfo contra Satanás. Mas eu quero te dizer uma coisa, Cristo já conquistou a vitória por nós, mas nós temos que lutar, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que saber dominarmos a nós mesmos, dominar a nossa carne, dominar o nosso ser, o nosso ego, o nosso eu. E eu quero passar para você algumas dicas, tá? E de acordo com a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, antes de orar por você, eu quero te passar algumas dicas sobre como você pode vencer o mau hábito, o vício, como você pode dominar essa natureza carnal que todos nós temos, uma natureza corrompida. Mas antes de eu passar essas dicas, veja, é muito importante que você também esteja compartilhando isto com outras pessoas. Não é que eu quero visualizações, que eu quero mais likes, não. Eu quero ajudar o maior número de pessoas possível, e para que nós possamos ajudar o maior número de pessoas possível, porque esse é o objetivo, de nós estarmos aqui gravando vídeos, gravando lives todos os dias, esse é o nosso objetivo, para que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possíveis, tá? Então, e você também está engajado nesse trabalho, você está empenhado nesse trabalho. Nós não temos o mandamento do Senhor Jesus Cristo, o nosso ID? Pois bem, através desse vídeo, nós podemos ir pelo mundo, levando a mensagem de boas novas, levando a mensagem de libertação, proclamando libertação aos cativos. Não é para isso que Jesus Cristo veio ao mundo? E não foi essa comissão que ele nos deixou? Olha só que interessante, eu vou ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18, as palavras que o Senhor Jesus Cristo falou quando ele estava inaugurando o seu ministério terreno. É uma palavra que serve para nós, uma palavra que, uma missão que nós temos. Olha só, diz assim, ele diz assim, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha só, Jesus Cristo, que não precisava deixar a sua glória, vir a esse mundo corrompido, pisar nessa terra suja, ele deixou a sua glória, ele não levou em conta que ele era Deus, ele é Deus, mas ele veio aqui, pisou nessa terra, andou no meio de pessoas pecadoras como nós, andou no meio de pessoas sujas como nós, deixou toda a pureza que ele tinha ali, aliás, ele nunca abandonou a sua pureza, mas ele deixou todo aquele ambiente de santidade, de pureza, para vir a esse mundo corrompido, viver entre nós, pessoas sujas, imundas, contaminadas, ele nunca pecou, ele nunca falhou, ele nunca se sujou, mas ele habitou no meio de pessoas sujas como nós, para quê? Para nos proporcionar isso, olha, liberdade, nós que estávamos presos, recuperação da vista aos cegos, nós que não enxergávamos a verdade, libertação dos oprimidos, nós que éramos oprimidos, para ele trazer boas novas a nós, os pobres, olha só, e você, qual a sua missão? Não é a mesma do Filho de Deus? Ele não te comissionou para isso? Ele disse, olha, indo pelo mundo pregar o Evangelho, ele disse, olha, eis que vos envio para o meio de serpentes, escorpiões, eu vos colocarei palavras na vossa boca, estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos? Ele faz questão que nós levemos esta mensagem a outros. Olha, se os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, as pessoas que depois vieram depois dos apóstolos, não tivessem dado continuidade a essa mensagem, levar essa mensagem, talvez hoje eu e você não conhecêssemos a mensagem do Evangelho. E naquele tempo, a mensagem era divulgada, era proclamada, era levada de geração em geração através de cartas escritas, através da palavra falada, tradição oral. E hoje nós temos o quê? Os vídeos, as postagens, levando adiante esta mensagem para as futuras gerações, as gerações de agora e do futuro, são as gerações online, são a geração da tecnologia, são as gerações que estão on, as gerações que estão aí, olha, plugadas, antenadas, ligadas à internet. Esse é o meio pelo qual Deus tem agora, nesse atual tempo, escolhido para estar proclamando essas mensagens, para estar divulgando, para estar espalhando essa mensagem, levando essa mensagem a outras pessoas. E venhamos e convenhamos, é uma forma muito mais rápida do que as pessoas, os apóstolos do tempo antigo tinham. Eles tinham toda a dificuldade, transporte, comunicação, que não eram evoluídos como é hoje. E, no entanto, eles alcançaram o mundo inteiro com a mensagem da palavra, com todas as limitações que eles tinham naquela época. E hoje, com todo esse nosso avanço tecnológico, com toda a facilidade que nós temos de atravessar os continentes em segundos, levando uma mensagem, levando uma palavra, através de um vídeo, através de uma postagem, o que nós estamos fazendo? Já pensou? Você tem essa oportunidade agora, de levar essa mensagem para libertar alguém, lá do outro lado do oceano, lá em outro continente, ou até mesmo próximo de você, vizinho aí da sua casa, em outra cidade, em outro estado. Faça isso. Compartilhe. E, olha, eu vou te dar uma dica. Quanto mais curtidas você dá num vídeo, mais esse vídeo é mostrado pelo YouTube. Por isso que nós insistimos tanto. Não é que a gente é vaidoso com esse negócio. Ah, dá uma curtida só para aparecer lá mais e mais curtidas. Não. É para que o YouTube coloque em evidência esse vídeo. A gente vê aí, respeitando todos os produtores de conteúdo, tantos vídeos que não são tão úteis, que não vão trazer tanta edificação para a pessoa, que não vão estar trazendo tanto bem, sendo mostrados, divulgados, estando em destaque. Às vezes é um vídeo de fofoca, respeito quem faz esse tipo de conteúdo. Às vezes é um vídeo de tiração de sarro, assim. Às vezes é um vídeo aí mostrando um tombo, uma escorregadela, algum fora que a pessoa deu em alguma situação. e esses vídeos estão aí se espalhando facilmente, né? Então, por que não espalhar alguma coisa que seja boa? Vou estar orando já já por você, mas antes eu quero te dar algumas dicas à luz da palavra de Deus, como você pode vencer este vício ou este mal ou essa situação que quer te dominar. Ok? Na carta escrita aos hebreus, capítulo 12, versículo 4 em diante, diz, Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem recebe como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, olha, veja bem, quando você, eu e você estamos nessa luta contra o pecado, nós devemos nos lembrar de um fato, tá? Deus, ele não permite a tentação, a aprovação maior do que a gente pode suportar. Antes, junto com a tentação, a aprovação, ele também provê o escape para a gente poder suportar naquele momento que nós estamos no limite. então nunca diga, olha, a tentação foi mais forte do que eu podia ou poderia suportar. Não. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que Deus não nos dá, não permite uma tentação maior do que aquela que a gente possa suportar. Antes, juntamente com a tentação, ele nos proveu o escape. E o apóstolo Pedro ainda manda a gente se lembrar de que provações, tentações, situações como essa que nós estamos passando, irmãos no mundo todo estão passando também. E muitos já venceram, e você pode vencer também. Lembra-se dos apóstolos nos dias antigos? Lembra-se dos primeiros cristãos que morriam nas arenas, devorados pelos leões, ou queimados na fogueira, ou enforcados, crucificados? Lembre-se, todos os apóstolos morreram assim martirizados, com exceção do apóstolo João que morreu como escravo ali numa ilha rochosa quebrando pedras para que o imperador Nero César construísse ali os seus mega monumentos. Ele que era um megalomaníaco, megalomaníaco. Então, ali ele colocava os escravos para trabalhar, cortar pedras, carregar pedras para que ele pudesse fazer ali os seus monumentos. E João morreu assim, mas todos os outros morreram de forma martirizada, resistindo até o sangue para não pecarem, para não negarem o Senhor Jesus, o nome daquele que o salvou. E aqui o escritor da carta aos hebreus, ele faz uma advertência, vocês, olha, vocês não resistiram até o sangue, suportem isso, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, essa luta, essa tentação não é mais forte do que a gente pode suportar. E ainda, nós temos aqui uma palavra de ânimo no próprio livro de Hebreus, carta que Paulo escreveu aos hebreus, olha, um apelo à perseverança para você não desistir, olha, versículo 19 do capítulo 10, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo o caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aí o versículo 26 diz, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Bom, talvez você esteja se sentindo indigno, talvez você esteja se sentindo impuro, sujo, porque pecou, escorregou mais uma vez, caiu e não tem nem coragem de se achegar a Deus. Mas essas palavras escritas pelo autor, escritor da carta aos hebreus, fala para nós termos coragem de nos achegarmos diante do trono de Deus, do trono da graça para suplicar o favor de Deus. Ele diz assim, olha, tenha perseverança, tenha essa ousadia de entrar no lugar santo, o caminho está aberto, o caminho foi aberto pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Não, foi exatamente para nós, os doentes, pecadores que Cristo veio. Não foi para os sãos, não foi para os perfeitos. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, a igreja é um lugar de pessoas impuras para ser purificadas constantemente pelo sangue de Jesus Cristo. Primeira carta de João 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos purificar de todo o pecado, nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se você já reconheceu o seu pecado, importante é isso, você reconhecer que é pecador que precisa, necessita da graça de Deus. Se você já reconheceu isso e confessou o seu pecado a Deus, considere-se perdoado, perdoado. Você está na pista de corrida mais uma vez, você está na pista mais uma vez para lutar. Vai em frente agora e faça o possível para não errar mais, como Jesus dizia a aquelas pessoas a quem ele havia perdoado. Vai e não peques mais, faça o possível agora para você não errar de novo. Faça o possível agora para você ir em frente. Entre nesse trono, diante desse trono da graça do Senhor, suplique a misericórdia dele, o caminho está livre, o caminho está aberto, não há nenhuma barreira, porque Jesus Cristo rompeu o véu que separava-nos de Deus, aquele véu que fazia a separação entre nós e o recôndito mais íntimo da presença de Deus. Temos acesso, basta que nós reconheçamos que precisamos da misericórdia dele, confessemos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. E aí é só você seguir em frente e tomando todo o cuidado para não escorregar de novo. quero dizer uma coisa, todo mau hábito, ele tem um gatilho e uma recompensa. Ele tem um gatilho, o mau hábito, o vício, é acionado por um gatilho e ele traz alguma recompensa. por exemplo, você tem um vício que te proporciona prazer. Descubra qual é o gatilho que faz com que você esteja vulnerável a esse vício, a essa situação ou a esse hábito. Se é, por exemplo, se você tem o problema de cair em depressão, de cair na angústia, quando você se sente sozinho e aí isso leva você a tentar uma fuga na bebida ou nas drogas, você já descobriu qual é o seu gatilho. Seu problema é ficar sozinho. Então, se o seu problema é ficar sozinho e cair nesse problema, nesse outro problema do vício, esse é o gatilho. Toda vez que você está sozinho, vem pensamentos ruins à sua mente, vem pensamentos talvez de morte, suicídio, de você se entregar, algum vício. Então, esse é o gatilho que aciona você para que você esteja aí recorrendo a esse recurso. Então, se você já sabe que esse é o gatilho, evite. Evite esse gatilho. Procure não estar sozinho. Ainda que você não possa estar na companhia de outra pessoa, vá aí no WhatsApp, vá aí numa rede social, procure conversar com alguém para você não se sentir sozinho. Se esse é o gatilho que te leva a buscar esse recurso da bebida, da droga ou qualquer outro vício para que você tente satisfazer esse vazio do seu coração. Porque esse vício, esse hábito, tem um gatilho e uma recompensa. qual a recompensa que você tem quando você aciona esse gatilho e você se entrega a esse vício? Ah, você começa a sentir se mais pleno, mais cheio, você esquece que está sozinho, você fica alegre. Essa é a recompensa. Mas lembre-se, essa recompensa é enganosa. Porque passaram alguns minutos depois, algumas horas, o sentimento de solidão, o sentimento de vazio, ele vem maior, ele vem numa carga dobrada. Aí você precisa novamente procurar fugir daquilo ou satisfazer-se naquela situação. aí você vai e dobra a dose. Aí que está o perigo. Você fala, bom, então para mim sair de novo desse sentimento que aumentou no meu coração, eu vou dobrar a dose, eu vou procurar o refúgio novamente nesse recurso. Aí, você recebe a recompensa por um período de tempo curto, por um período de tempo limitado, e aí você se sente bem por alguns instantes, é a recompensa. mas depois o sentimento volta aumentado, volta redobrado, a sua angústia aumenta, o buraco no seu coração amplia-se, aquele vazio todo aumenta de tamanho e você tem necessidade de mais uma droga e cada vez você vai se afundando mais. Procure se livrar desse gatilho que te leva a buscar fuga, recurso nessa situação, nesse vício. procure evitar o gatilho e veja, em vez dessa recompensa enganosa que o vício te proporciona, essa recompensa ilusória, essa recompensa passageira, pense numa recompensa maior, duradoura, mais efetiva que você receberá se rejeitar essa fuga, se rejeitar esse vício, se rejeitar esse recurso enganoso que o vício te apresenta. Pense, olha, numa recompensa maior, não, eu vou resistir, eu vou evitar essa situação, eu vou evitar esse gatilho, eu vou evitar cair nessa situação, porque eu sei que de Deus eu vou receber uma recompensa maior pela minha fidelidade, eu sei que o bem-estar que eu vou estar me sentindo, eu vou estar sentindo, eu sei que a consciência tranquila que eu vou estar tendo, é uma recompensa muito maior do que aquela recompensa enganosa que o vício me proporciona, pense nisso, na recompensa maior de você rejeitar esse vício, de você rejeitar essa situação, pense nisso, focalize-se nisso, foque nisso, e você vai ver que isso te traz muito mais prazer, muito mais satisfação, muito mais bem-estar com você mesmo, pense nisso, aplique isso, dá certo, e uma outra dica pra você, na carta que Paulo escreveu aos filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos, que mostram o seguinte, olha, às vezes você fica muito preso ao passado, às vezes você busca a fuga, busca recursos no vício, pra esquecer o seu passado, pra esquecer coisas da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, que nem estão te afetando mais, mas quando você traz à memória essas coisas, você se sente afetado, aí você busca uma fuga, olha, Paulo na carta que ele escreveu aos filipenses, capítulo 3, versículos 12, em diante, ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as questões adiante, prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, olha só, Paulo, o apóstolo do Senhor, ele procurava não ficar preso ao passado, mas está sempre avançando para as coisas que estavam adiante dele, ele procurava ir além, não ficar preso ao passado, mas procurar sim as coisas que estavam adiante dele, prosseguindo para aquele prêmio, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que ele acreditava estar lá na frente, então para que ficar preso ao passado as coisas que ficaram lá para trás, isso só vai trazer malefícios para a nossa vida, não fique preso ao seu passado, esqueça o passado, ah, porque no ano tal, 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 lá no ano tal, muito adiante, muito lá atrás, muito atrás, eu sofri isso, aconteceu isso comigo, você vai deixar que isso te martirize hoje, olha, ah, porque tal pessoa fez isso comigo há tempos atrás, eu não esqueço, olha, pense nisso, não é o que fazem com você que te afeta, não é, mas aquilo que você faz com o que fazem para você, é a sua atitude, é a forma como você reage, aquilo que as pessoas falam de você, aquilo que as pessoas fazem contra você, as situações da vida, não são as situações da vida que te fazem assim, mas é o que você faz com as situações da vida, a vida prega peça em todos nós, a vida tem as suas armadilhas, a vida tem as suas situações angustiosas, as suas situações difíceis, para todos nós, para todos nós, a vida vive pregando peças, mas como eu vou reagir a isso? Eu vou me deprimir, eu vou me decair, eu vou me angustiar? É o que eu faço com as coisas que me fazem, é o que eu faço com as coisas que a vida me faz, mas se eu pensar que eu estou aqui nessa vida, não para ser feliz plenamente, totalmente, porque essa vida, esse mundo que nós estamos vivendo, é impossível você ser plenamente feliz, totalmente feliz, imagine que você fica feliz num mundo em que milhões de pessoas, bilhões de pessoas sofrem por dia, todo dia, bilhões e bilhões de desgraças acontecem todo dia, nesse mundo corrompido, é impossível a gente ser plenamente feliz, mas a gente tem que saber que nós estamos aqui nesse mundo de passagem, essa vida é passageira, tudo que acontece aqui é passageiro, e nós temos sim uma pátria celestial, um porvir celestial glorioso, algo que nos espera, que nem ouvido algum jamais ouviu, olhos algum jamais viu, nem subiu ao coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então, aquilo que está por vir, sim, é a verdadeira vida que nós vamos viver ali, sim, nesse estado é a nossa plena felicidade, mas não no mundo atual agora que nós vivemos, esse mundo corrompido, decaído, portanto, queridos, pense nisso e haja dessa forma, evite os gatilhos que te levam a pecar, se o teu pecado é a pornografia, evite as situações que te levam aquilo, ah, é abrir em determinados sites, em determinados aplicativos que te levam a isto, evite, é assistir alguns programas de televisão, alguns filmes que te levam a esse vício, evite, corte, é a tal da amputação, Deus Cristo falou, se a sua mão direita te leva a pecar, corta, se o teu olho direito te leva a pecar, lança-o fora, arranca-o de ti, é isso, é você amputar, se desfazer, abrir mão de algumas coisas, alguns gatilhos que te levam ao pecado, ao vício, fazendo assim, olha, você vai estar praticamente anulando esse problema, porque se o que te levava a isso é algum gatilho, evite esse gatilho, evite acionar esse gatilho, porque depois desse gatilho acionado, aí disparou, pronto, aí te matou, te derrubou, então evite apertar o gatilho, se o gatilho que te leva a isso é você ficar sozinho, assistindo alguns programas que você sabe que vai te levar a isso, vendo algumas imagens que vai te levar a isso, evite, não acione esse gatilho, e você não vai ter então aquele disparo que vai te anular, que vai te aniquilar, que vai te derrubar, e pense na recompensa depois, não é muito melhor você estar com a consciência tranquila, não é muito melhor você estar sentindo esse bem-estar, se sentindo um vitorioso por não ter caído no vício, do que a recompensa que o vício te proporciona, que é depois você ficar decaído, consciência culpada, se sentindo um fracassado porque errou mais uma vez, porque caiu mais uma vez, então resista, resista, você não resistiu até o sangue, olha, dá para você resistir, dá para você ter essa resistência, lembre-se que a maior satisfação nossa é a consciência tranquila, é a paz no coração, é você estar bem consigo mesmo, estar bem com as pessoas, e bem com Deus, então essa é a nossa recompensa, mas eu quero orar com você, por você, para que você tenha essa força, essa vitória, lembrando-se sempre, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quero ler ainda para você, um versículo que está na segunda carta, que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículos 22 e em diante, segunda carta, que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, me veio na mente agora, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 22, diz assim, fuja, fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro, invocam o Senhor, lembra-se de José, ele fugia de todas essas situações pecaminosas, quando a esposa de Potifar se ofereceu toda para ele, estava ali praticamente, ela devia estar nua já, para arrancar o manto dele, a vestimenta dele, ela devia estar já, naquela condição já, pronta para pecar, e não havia nada, que pudesse ali ser, impedi-lo de fazer isso, não havia ninguém na casa, eles estavam sozinhos, mas ele sabia que havia um Deus, que o estava observando, ele sabia que todo pecado traz a consequência, o que ele fez? Fugiu, olha aí a dica para nós, fuja, é esse negócio de fugir do gatilho, fugir da situação que te leva ao pecado, contra Satanás, nós temos que enfrentá-lo, contra as hósseis do mal, mas contra a tentação, contra a nossa carne, nós temos que fugir, fugir dos pecados da carne, fugir da nossa natureza humana, fugir das situações que nos levam a pecar, fugir desses gatilhos, evitar apertar esses gatilhos, e esse versículo 22 de 2 Timóteo 2, faz eu lembrar do tempo da minha juventude, eu lembro que um dia eu estava andando pelas ruas, lá da região norte de São Paulo, capital, rua bem movimentada, lá no bairro de Santana, rua muito movimentada, e eu estava com os pensamentos, um turbilhão de pensamentos na mente, no coração, pensando até em desistir tudo, do ministério que eu estava iniciando, minha carreira, que eu tinha uns 19 anos, minha carreira com Cristo, era muita tentação, e os pecados da carne, os pecados da juventude, me chamavam constantemente, eu que havia abandonado aquela vida, que já levava anteriormente, ao meu chamado de Cristo, e eu estava ali, naquela angústia, naquele estado, quando eu percebi, um papelzinho enrolado no chão, quase fazendo tropeçar, e eu vendo aquele papelzinho enrolado, falei, me chamou a atenção, abri, e era exatamente um folheto, da palavra de Deus, e nesse folheto, estava esse versículo, fuja dos desejos malignos, fuja dos pecados da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor, e a paz, com aqueles que de coração puro, invocam o nome do Senhor, aquilo na hora, foi como uma palavra de alerta, foi como se o próprio Deus, estivesse diante de mim, falando, olha, eu tenho recompensas maiores para você, muito maior do que essa, que você vai receber, se você se entregar a esse pecado, eu tenho recompensas melhores e maiores, e olha, se naquele tempo, há 40 anos atrás, eu pudesse estar vendo, o que Deus estaria fazendo, na minha vida hoje, ah, aí sim, eu teria uma força muito maior, como eu tive força naquele dia, para resistir, somente com essa palavra, e se eu pudesse contemplar, visualizar o futuro maravilhoso, que Deus tinha para a minha vida, com certeza, eu sairia daquelas situações, muito melhor, muito mais fácil, porque eu estaria vendo, aquilo que Deus estaria fazendo hoje, e da mesma forma, pode ter certeza, jovem, pode ter certeza, você que está me assistindo, se você hoje está passando, por todas essas situações, é porque Deus tem algo maravilhoso, lá na frente, para você, você não pode ver hoje, o que Deus está preparando, mas creia, acredite que Deus tem, tá, e você vai se sentir, muito mais fortalecido, muito mais, estimulado, estimulada, para vencer esse mal, na tua vida, ok, quero orar com você, e por você, Senhor, eu oro por essa vida agora, eu abençoo essa vida, eu declaro sobre ele, sobre ela, a tua paz, a força contra esse mal, a força contra esse vício, a força contra essa situação, ajude essa pessoa, a não estar acionando, esse gatilho, que leva ela a cometer, esse mal, que leva ela a cair, nesse deslize, ajuda ela a ver, que em ti, nós somos, mais do que vencedores, em ti, nós temos a força, Jesus, para vencer, em ti, nós sempre somos, conduzidos em triunfo, e tu já venceu, tudo por nós, Pai, ajuda esta vida, dá força, a graça, a perseverança, para que ela não venha a desistir, mas ela possa seguir em frente, ir em frente, eu declaro libertação, sobre esta vida, eu declaro libertação, no poderoso nome de Jesus, seja liberto, seja liberto agora, desse vício, seja liberto, liberto agora, deste mal, seja liberto, liberto agora, deste mau hábito, em nome de Jesus, eu declaro essa libertação, sobre a tua vida, amém. Esse vídeo, não é somente, para as pessoas, que tem o problema com vício, que são viciadas, mas para você, que deseja ajudar, outras pessoas, sabendo que essas pessoas, estão nesta luta, ou tem algum familiar, que está nessa luta, então, ajude essas pessoas, ajude, nos alcançamos, o maior número de pessoas, possíveis, que tem esse problema, e você pode ser um instrumento nisso, compartilhando, dando o seu like, porque quando você curte, dá o seu like, o YouTube também coloca, em evidência, esses vídeos, tá bom? Então, vamos lá, ajudar outras pessoas, que passam por esse problema? Música 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 Música